No ano passado, aqui no RBS Sport, a gente apresentou pra você um tocador de flauta que fabricou uma bicicleta de bambu. Olha só aí, dá pra acreditar numa coisa dessas? Pois ele criou uma outra engenhoca pra uma nova viagem e não pretende parar por aí. O bambu é um vegetal que oferece inúmeras utilidades ao homem. Pode servir de alimento, corda, fios e dá pra usar na confecção de roupas e de vários objetos, entre eles artigos de decoração, esculturas, materiais de construção e principalmente na fabricação de móveis. Tem para todos os gostos. Existem cerca de 1.300 espécies no mundo inteiro. Nesta fábrica de artigos de bambu, haja organização. Nós dividimos o bambu pelas espécies e pelos diâmetros, né? Que é a espessura deles. Aqui tem os bambus de 6, o diâmetro 6, que é um pouco mais grosso que os outros, que é feito tanto painéis de paisagismo quanto fontes. A estrutura combina força, leveza, flexibilidade e também resistência. 1945. Segundo a Guerra Mundial, ataques nucleares devastam Hiroshima e Nagasaki. E o bambu é a primeira forma de vida a renascer. Ele cresce mais rápido do que qualquer outra planta do planeta. Pode chegar a 30 metros de altura e crescer mais de 1 metro por dia. E a planta também tem outra utilidade. No esporte, é matéria-prima de aventura. Neste verão, em cima de uma bike toda feita de bambu, um ciclista gaúcho quer vencer o desafio de pedalar 4.500 quilômetros. A preparação é no parque, andando bem tranquilo, longe do ponto de partida da viagem que começa no Peru. Vou descer de Lima, passar pelo meio da Bolívia e aí vou chegar no Paraguai e quero entrar no Brasil pelo parque de Foz do Iguaçu. Vão ser dois meses com uma nova e única companheira. A ideia de 50 é mostrar o potencial que a natureza tem, né? Porque é toda de bambu, ninguém acreditava que tem ferro dentro. Não, não tem. É o bambu só. E essa eu consegui fazer em um mês só. A primeira foi oito meses, a segunda quatro e essa eu fiz em um mês. E ficou, né? Cada vez bem melhor. Ano passado, o RBS Sport mostrou as outras invenções. E agora, para encarar a viagem, leva mais criações. É o primeiro garfo de uma perna só de bambu do mundo. É essa parte aqui, ó. É isso aqui, ó. É aqui dentro. Né? Aí isso aqui vai entrar mais ainda, né? Tem esse papelzinho, mas é essa a ideia. Na garagem de casa, aquela oficina improvisada, ele revela seu próximo invento. É isso aqui, é uma handbike. Se a bicicleta mudar a minha vida, imagina que uma bicicleta de pedalar com a mão não pode mudar a vida de uma pessoa, né? Então tu vai sentar daqui assim, aqui assim vai o pedal, né? E aí tu faz com as duas mãos ao mesmo tempo, assim, tem que ser com as duas mãos, né? Só que é isso aqui, vou começar a terminar a fazer ela quando eu voltar da viagem, né? Agora eu vou concentrar na minha viagem. Então, voltando, o que que cabe aqui dentro desses compartimentos? São 20 litros em cada mala dessas aqui, né? Equivalente a 20 litros. É bastante. Duas camisas, um calção. Como é natural em toda aventura, a surpresa está sempre presente e, neste caso, é bem-vinda. Como é uma aventura, eu não sei direito, eu nem sei qual caminho eu vou fazer, porque eu pretendo, que estrada legal, vou pegar essa em vez de fazer outra, né? De Lima a Porto Alegre eu tenho muitas opções, né? E eu tenho muitas opções de me perder, né? Mas eu tenho que... né? Tenho um bom mapa, etc. Você ficou imaginando como seria enfrentar uma viagem dessas? Fica o convite. A minha próxima aventura que eu estou planejando para o ano que vem agora é conhecer as Guianas lá por cima, mas eu preciso de alguém junto comigo, né? É conhecer Guiana, a Francesa, Suriname e Guiana. E aí voltar para o Brasil. É um aventureiro que quiser construir também a bicicleta e quem sabe fazer uma parceria contigo, está dentro? Claro, e pode ser uma bike convencional também, qualquer bike que é super ecológica, não precisa ser de bambu. Bambu é só um pouquinho mais, né? E no mais tem que ser super tranquilo. Dois meses, de vez em quando é uma barraca só, tem que dormir junto, então tem que ser gente fina. Fica o convite? Ficou, fica. Ficou, fica.